Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vazou aí o rework do Aurelion Sol, a gente vai dar uma olhada nele, não tem texto ainda, mas dá pra entender um pouco aí as habilidades dele. Tô aqui no perfil do Ruby Stranger que postou isso aqui no Twitter, mas pelo que eu vi foi o Ski Spotlight que postou aqui no YouTube, não sei bem o que aconteceu, mas só tô dando crédito pros dois aí, beleza? Então, aurelion Sol vai tomar rework, pelo visto vai chegar na próxima atualização no League of Legends, e a passiva do campeão é bem interessante. Olha só que bizarro, isso é a passiva do Aurelion Sol, hein? Você deve estar pensando, que porra é essa? Como que o cara solta um cometão que joga todo mundo pra cima? Então, isso aqui é a passiva porque a passiva vai aumentar o alcance e algumas habilidades dele. Então, eu não sei se funciona só com o ultimate dele, mas eu acho que vai ser com todas elas, né? Aqui essa habilidade que você tá vendo é o novo ultimate do Aurelion Sol, ele vai puxar um cometa da PQP que vai jogar todo mundo pra cima, absurdo! Então, nos níveis iniciais vai ser isso aqui, vai só stunar a galera. Mas nos níveis final de partida, quando ele tiver no nível 18, provavelmente, olha só como fica absurdo isso! Meu Deus, o bagulho estuda e joga todo mundo pra cima numa área insana, é incrível! É, é, meu Deus do céu! É, meu Deus do céu! É isso aí! O Q dele é a habilidade que vai botar fogo no adversário e quanto mais tempo passa botando fogo no adversário, eu acho que vai aumentando o dano ou vai aumentando alguma coisa. A gente não tem os dados, né? Mas ele vai criando aqui um tempinho, ó, conforme ele vai passando o tempo. Esse fogo, pelo que eu entendi, ele vai ser target pra quem estiver próximo a você. Porque quando você liga o W dele, você vai voar por um pedacinho de tempo, né? E aí você vai poder usar o Q dele, né? Soltar fogo pelo ar. Então, tipo, você vai poder passar voando, soltando fogo na galera, e aí o alvo que fica mais tempo tomando fogo vai carregando e vai ganhando esse bônus aí. No caso, pode ser que isso cause lentidão também, mas não sei dizer pra vocês. O W é a habilidade que vai fazer ele voar, né? Então o Aurelio continua ainda voando da mesma maneira que sempre, só que eu acho que por essa habilidade ser uma habilidade muito problemática, a Riot deve nerfar bastante ela e colocar no alcance bem mínimo, né? Mas você vai poder passar voando daqui pra lá. Eles já mostraram ele passando voando da rota meio, né? E botando fogo nos minis, botando fogo nos campeões também. O E do personagem é uma habilidade que era pra estar na Karma, só que eles botaram no Aurelio Sol. Essa habilidade, pra você ver, a Karma é a campeã mestre aí das mudanças, né? O campeão que tá com pouca vida é executado, pelo que eu entendi. O Kisanti tá com pouca vida, olha, ele é chamado aqui pro centro e ele é executado automaticamente. Enquanto isso, ó, o Houdir praticamente não tomou dano. Não sei se ele tomou dano. Vamos dar uma olhada aqui na vida dele. Ele é, tomou pouquinhas de nada, nada demais. Mas o Kisanti é executado quando ele entra aqui no buraco negro. Então é um bagulho que vai dar lentidão, mas ele vai puxar os adversários. É tipo o Ultimate da Hell, vai puxar os adversários pro centro desse buraco negro. E o Ultimate do campeão, que é essa cometa da galáxia, que vem e destrói a parada toda bem... Nossa Senhora, ele tem um alcance absurdo, olha isso, ó. Ele causa dano até lá, meu Deus do céu. O que é isso? É uma habilidade que pega o mapa inteiro? Que porra é essa, Riot? Olha isso, ó. Ele pega, joga o cometa e cria uma onda de choque que causa dano na galera. Meu Deus, é uma habilidade que pega o mapa inteiro, mano. Que isso, Riot? Riot, tá tudo bem? Eu quero muito jogar com esse campeão, mano. Semana que vem ele vai estar no PBA, a gente vai testar o Aurelho no Sol. Então fique inscrito aí no laboratório. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande beijo e a gente se vê depois.